De nativos canibais e vilas amaldiçoadas, contamos 5 histórias perturbadoras de ilhas misteriosas. Ficou interessado? Vem comigo! Fala galera, somos do canal É Sério Isso e fique agora com as 5 histórias perturbadoras de ilhas misteriosas. 5. Colônia de Leprosos da Ilha Sorok A ilha de Sorok, na Coreia, tem praias pitorescas e um passado sinistro. Era uma colônia de leprosos, administrada por japoneses e coreanos, e os exilados não eram pacientes, mas detentos que eram forçados a longos dias de trabalho físico exaustivo. Deixar de se apresentar significava uma surra, e eles protestassem sobre o pão injusto isso era, Bem, isso era outra surra. Alguns pacientes foram deixados sem tratamento para que os médicos pudessem estudar a progressão natural da doença. Outros foram esterilizados. Os poucos que tiveram permissão para casar e ter filhos foram forçados a abrir mão desses filhos quando atingiram a idade escolar, e as gestações não aprovadas foram interrompidas à força. Os residentes tinham que se curvar diante de uma estátua do seu superintendente todas as manhãs se desejassem tomar o café da manhã. Uma ponte agora conecta a ilha ao continente, mas ainda há um estigma associado aos ilhéus de Sorok. Apesar de curados da doença, muitos ficaram permanentemente desfigurados por seus efeitos e pelos anos de abandono. 4. Palmyra Situado ao sul do Havaí, o ensolarado Palmyra-Tow é um destino improvável para um mistério de assassinato. Após o casamento, o casal rico de San Diego, Malcom e Eleanor Graham, passou seis anos navegando pelo mundo em lua de mel. Eles eram amados pela comunidade náutica e frequentemente entretinham os convidados. Após o retorno, eles decidiram que um feriado de seis anos não era suficiente. Então, começaram outra viagem para Palmyra. Depois de ancorar em Palmyra, um casal que identificou como Roy e Stephanie Allen, chegou em um velho barco em ruínas. Descobriu-se que Roy Allen era, na verdade, um condenado fugitivo chamado Book Duane Walker e Stephanie era sua namorada. Os Grahans ficaram nervosos perto de Walker, pois ele fazia coisas estranhas, como atirar em peixes com a sua pistola. Depois de uma chamada de rádio para um amigo próximo, os Grahans nunca mais foram ouvidos. Onze anos depois, um júri considerou Walker culpado de matar Eleanor Graham, cujo corpo carbonizado apareceu na costa de Palmyra, com um ferimento à bala. E um conhecido testemunhou que o Alcom fez Malcom andar na prancha. Então, é provável que ele tenha cometido esse assassinato também. A sequência exata dos eventos pode nunca ser conhecida, pois o Walker morreu de câncer em 2007. 3. Povação russa da ilha Nazino Em 1933, 6.200 pessoas consideradas indignas pelo governo russo foram exiladas em Nazino, uma ilha desolada à nordeste de Moscou, que mais tarde ficou conhecida como Ilha Canibal. A maioria deles era criminoso, desempregado ou sem documentos de cidadania adequados. Os realocados não receberam ferramentas ou suprimentos e a sua única ração alimentar era o suprimento de farinha crua, que era despejada na costa. Todos atropelariam uns aos outros para chegar lá. A única água estava contaminada e quem a bebia sofria de desenteria. Qualquer um que tentasse fugir da ilha era baleado pelas costas, até mesmo mulheres ou crianças. Originalmente, Nazino era apenas uma breve parada no caminho para outro assentamento. No entanto, os detidos foram mantidos nessa condição horrível por mais de um mês. O canibalismo começou cerca de dez dias depois do pesadelo. Um sobrevivente lembrou-se ter visto uma jovem amarrada a uma árvore e cortada em pequenos pedaços por prisioneiros famintos. Esse arranjo distorcido foi planejado e aprovado por Stalin e foi culminar de uma iniciativa de três anos para limpar as ruas russas dos chamados indesejáveis. 2. Asilo de insanos San Servolo Localizada na costa italiana, San Servolo é uma ilha hoje conhecida por ser um museu de história sombria. O museu é um antigo hospital fundado no século XVIII para atender tropas militares feridas. No entanto, quando o século XIX chegou, tornou-se um morocômio ou instituição para loucos. O asilo era administrado por uma antiga ordem religiosa conhecida como San Giovanni de Dio, que isolava completamente os seus doentes insanos como forma de tratamento. Isso tornou o cenário da ilha perfeito. A ordem também ensinava o que chamavam de tratamento moral, que agora é conhecido por seu nome mais comum, tortura. O mais preocupante é que a instituição oferecia serviços de acolhimento e massagem, junto com porções de violência e repressão. O museu exibe dispositivos de contenção autênticos, como camisas de força, correntes e algemas. E você pode visitar salas onde foi realizada uma perigosa terapia de eletrochoque. Ih, melhor que a Disneylândia! 1. Ilha de Jorge A ilha de Jorge está situada na costa de Labrador e era o destino preferido de pescadores e turistas antes da tragédia. Um dia, a escuna Wauros foi lançada em direção à ilha por uma forte tempestade. Percebendo que o navio estava indo para as rochas, o capitão instruiu seus homens a entrarem nos botes salva-vidas, para que pudessem chegar com segurança à costa. Todos, exceto um membro da tripulação, se afogaram depois que o barco virou e virou. Ou, pelo menos, foi essa a história que o único sobrevivente contou aos pescadores que os resgataram. Mas quando outro grupo de pescadores desembarcou na ilha no final daquele ano, eles descobriram os corpos multilados e sem cabeça de três homens. Mas para o interior, outro corpo foi descoberto, dessa vez com vários ferimentos de machado na cabeça. Eles também encontraram duas tendas construídas com a vela de um navio. Parece que o capitão e a tripulação de Wauros conseguiram pousar, apenas para serem brutalmente assassinados. No estilo, o Senhor das Moscas, pelo único sobrevivente. Talvez a tripulação devesse ter sido submetida a melhores avaliações psicológicas. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo. Tchau.